O Rio Grande do Sul foi representante do Brasil numa das maiores feiras mundiais na área de suprimentos, produção e tecnologia que aconteceu em Pequim, capital da China. Uma comitiva oficial composta pelo Legislativo Executivo e também pela iniciativa privada apresentou a proteína animal como produto de destaque, com o objetivo de ampliar exportações gaúchas ao país asiático. Para falar sobre as novidades trazidas dessa missão, eu recebo no Agro RS, em foco de hoje, Ladislau Bess, presidente do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados do Rio Grande do Sul, o Cicadergs, que foi um dos integrantes do evento. Mas antes a gente vai falar, seja bem-vindo, Ladislau, a gente vai ver um vídeo aqui para iniciar o nosso papo e depois chegar contigo do deputado Gustavo Victorino, que fez parte dessa comitiva. Ele é deputado estadual aqui da Assembleia Legislativa. Vamos ver então o vídeo. Voltar na China 15 anos depois foi uma experiência interessante, mas acima de tudo um aprendizado sobre o que essa nação evoluiu. Particularmente, ao levar a discussão da nossa proteína animal do Rio Grande do Sul para os chineses e a sua aceitação dentro daquele sistema sanitário rigoroso que eles têm, foi uma experiência maravilhosa. Primeiro porque descobrimos que os chineses querem o oficialismo, ou seja, eles gostam da presença física de quem tem o produto, de quem quer vender o produto, de quem quer oferecer a qualidade, de quem quer oferecer, acima de tudo, condições especiais. Para nós, gaúchos, foi uma experiência muito importante, porque a nossa proteína animal, a partir de janeiro, receberá autorização para mais quatro ou cinco plantas exportadoras. E com isso, nós teremos, se Deus quiser, um avanço das exportações para aquele país. A China quer comprar, o Rio Grande do Sul quer vender. A hora é de fechar negócio. Então, a hora é de fechar negócio. Segundo o deputado Victorino, a China quer comprar, o Rio Grande quer vender. Ladislau, então, iniciando a conversa contigo, esse seria o ponto nevrálgico, enfim, o principal entrave, a questão da vacinação do Rio Grande do Sul como território livre de febre aftosa. O que você pôde também, estando presente lá na China, perceber? Seja bem-vindo. José, obrigado aí pelo convite. A gente poder estar aqui, compartilhar um pouquinho daquilo que a gente presenciou na China, juntamente com toda a comitiva que foi. Foi algo extremamente importante, relevante. E, de fato, o que a gente, juntamente com o Estado do Rio Grande do Sul, representado pelo nosso vice-governador Gabriel, que, por sinal, foi muito bem em todas as explanações que ele fez, eu acho que o intuito principal era esse, a gente criar uma relação diferenciada, fazer algo que o Estado do Rio Grande do Sul nunca havia feito, de se fazer presente em um mercado tão importante como é o mercado chinês, e fazer com que o nosso produto, o nosso Estado, seja reconhecido. Eu acho que o grande propósito da missão foi esse, da gente poder avançar, a gente poder fazer notório e reconhecido algo que a gente tanto lutou, que foi o Estado do Rio Grande do Sul ser livre da febre aftosa sem vacinação. E a gente acredita que agora, em janeiro, está previsto uma missão China para vir aqui no Estado, e, de fato, reconhecer o trabalho tão bem feito pelo Estado, através da Secretaria da Agricultura, e a gente poder usufruir agora comercialmente dessa posição que é tão importante no mercado internacional. Além desse entrave, digamos assim, que vocês lá, olho no olho, como mesmo bem disse o Gustavo Victorino, parece ser algo da cultura do chinês de querer conversar esse tete-a-tete, quais outros entraves ou, enfim, problemas menores ou maiores que vocês podem ter encontrado nessas conversações? E se isso, a partir dessa visita que você menciona muito bem, em janeiro do ano que vem, se é possível, levando os chineses até os frigoríficos, os locais aqui no interior do nosso Estado, poder sanar essas diferenças, divergências? José, tem algo muito interessante quando se fala de Rio Grande do Sul ou se fala de Brasil. Quem tem a visão de fora acha que nós estamos aqui juntos da floresta amazônica. Então, o grande intuito e uma das coisas que tem que ser feito esse destravamento de entendimento, eu acho que é essa missão que a gente conseguiu fazer, é demonstrar geograficamente onde o Rio Grande do Sul está. demonstrar a nossa qualidade do nosso bioma pampa, da nossa carne do Rio Grande do Sul, que é uma carne de excelente qualidade. Isso a gente pode, sem medo nenhum, trazer e estamos em uma mesma posição de qualidade de produto, tanto de produtos uruguaios, argentinos, quanto australianos, que hoje são mercados consolidados, vamos dizer assim, internacionalmente. E nós também usufruímos de qualidade de tal tamanho como esses outros países que já exportam volumes muito maiores para a China, mas que, infelizmente, o Estado do Rio Grande do Sul ainda é muito pouco representado dentro do mercado chinês. Porque a gente tem aqui apenas três plantas no Estado do Rio Grande do Sul que exportam carne para a China e o grande propósito é esse, da gente ampliar esse leque, colocar mais plantas aqui no Estado que possam levar esse produto. Então, acho que essa proximidade, essa relação mais próxima é muito bem-vinda e a gente pôde observar que o governo chinês valoriza muito isso. Nós fomos recebidos por uma comitiva chinesa até mesmo no aeroporto e em todas as audiências e reuniões que se teve, a comitiva foi muito bem recepcionada pelo governo chinês. Então, a gente vê que o tema de casa foi feito, as ações foram muito bem conduzidas e a gente tem convicção de que a gente vai colher bons frutos do trabalho que foi começado aí. Essa comitiva brasileira gaúcha é recepcionada por integrantes do governo federal chinês, enfim, governo do país e vinculados a um ministério que seja similar à agricultura que temos aqui no Brasil? Como foi? A gente foi recebido lá pelo governo municipal de Pequim, que foi onde a gente teve as reuniões. E a gente foi também, teve reuniões com o Ministério da Agricultura de lá, da China. Então, a gente teve encontros, então, tanto com os governos municipais como também o governo federal da China. Certo. E as plantas, quando a gente fala em plantas, são os frigoríficos, né? Para a população, de modo geral, poder compreender melhor as plantas, os frigoríficos seriam construídos e esses frigoríficos novos, outros frigoríficos apenas focados na exportação? Queria que você explicasse para a gente. Não, hoje a gente já tem plantas aqui do estado do Rio Grande do Sul que trabalham, comercializam seus produtos tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Já existem plantas aqui frigoríficas do estado que são habilitadas à exportação, mas que ainda não conseguimos alcançar o mercado chinês. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, 90% da produção de carne bovina do estado do Rio Grande do Sul ainda trabalha apenas no mercado interno. Ou seja, uma boa parte desse produto fica no mercado doméstico aqui do Rio Grande do Sul. algum percentual pouco para outras unidades da federação e apenas 10% é destinado ao mercado de exportação. Então, a gente entende, a gente sabe, a gente tem convicção disso, de que diante de todo o mercado e toda a qualidade que nós temos e a capacidade que a gente tem de produzir aquilo que é bom, a gente tem certeza que a gente pode aumentar muito essa relação com o mercado exportador, mas, principalmente, hoje, que a China representa o maior volume de importação, não apenas de carnes, não apenas de proteínas, mas de todos os nossos produtos, principalmente das commodities. Então, a gente precisa avançar como estado do Rio Grande do Sul e um percentual maior de atingimento dentro do mercado chinês. Ladislau, a criação, a concepção de novos frigoríficos, plantas, isso acarretaria também na geração de novos empregos, não apenas no campo, mas também na cidade. Isso também vocês vislumbram para poder conseguir consolidar a criação de empregos e ajudar a economia local, não apenas o empresário, mas também o trabalhador. José, assim, novas plantas frigoríficas, eu acredito que a gente vai demorar um tempo para termos, mas até mesmo porque a gente tem uma determinada ociosidade na produção das plantas em alguns períodos do ano. Então, o que vai ter, sim, é um incremento na produção, automaticamente uma maior geração de empregos, isso sem dúvida nenhuma, mas isso é uma coisa que, gradativamente, a gente acredita que vai acontecer. Certo. E a China, quais os principais cortes que eles costumam comprar do Brasil, do Rio Grande do Sul, ainda que vocês queiram ampliar esse mercado, essas vendas? A China, conta para a gente aí. A China consome mais a carne do dianteiro, são cortes mais específicos do dianteiro. As carnes mais nobres, acho que um pequeno percentual acaba indo também, mas o foco maior é em cima das carnes de dianteiro. Da parte dianteira. Da parte dianteira do boi. Certo. E, evidentemente, o sindicato ao qual você lidera é ovino e bovino, né? Carne ovina e bovina. Algo relacionado a ovinos também, para a venda à China, para exportar à China, ou o foco mesmo foi na carne bovina lá de Eslau? José, hoje nós temos associado ao cicadergas, a gente tem um frigorífico, na realidade são dois frigoríficos que são associados, que abatem ovino, mas nenhum dos dois é habilitado à exportação. China tem um consumo interessante de carne ovina também, mas o foco principal da missão que o cicadergas participou foi justamente para promover a carne bovina. Também estavam juntos na comissão representado as aves pelas gaves e os suínos pelo Cips, mas o propósito do cicadergas foi justamente em cima da carne bovina. Depois dessa viagem, né? Claro, vocês voltaram não faz muito tempo, mas há a intenção de depois, ou entre essa viagem e a vinda dos chineses no ano que vem, conversar com os produtores, com lideranças ligadas ao sindicato? Isso já tem acontecido? Idas ao interior do estado ou reuniões aqui na capital? Como é que está essa relação para poder reverberar o que foi discutido lá? Sim, isso é uma pauta antiga já, José. A gente está há muito tempo falando com produtores, falando com indústria, de que nós, com a qualidade que a gente tem de produto aqui no Rio Grande do Sul, a gente precisaria expandir, aumentar os mercados. Então, esse diálogo já é algo que acontece há muito tempo, porque a gente precisa promover a nossa carne bovina, promover a carne gaúcha, que é de extrema qualidade, e a única forma da gente tentar rentabilizar, ou seja, olhar a cadeia da proteína animal como um todo, é a gente buscando esses novos mercados. Porque a gente sabe que, infelizmente, hoje o mercado doméstico está bem saturado, a gente sabe que a gente vive uma crise econômica, uma crise, em determinados momentos, política, vamos dizer assim, um baixo poder aquisitivo da população, e a gente sabe que o gaúcho não deixa de comer carne bovina porque ele quer, mas muitas vezes ele começa a adaptar o seu cardápio de acordo com a disponibilidade financeira que ele tem. Então, a gente vê que hoje essa iniciativa de buscar novos mercados, ampliar novos mercados, tentar expandir principalmente essa relação com a China, ela é de fundamental importância para que haja a perpetuação, para que haja o incremento, até mesmo uma permanência da pecuária, e assim mesmo como a indústria bovina no estado do Rio Grande do Sul. Ladislau, lá no início, numa das primeiras perguntas que eu fiz, na sua resposta você menciona a proximidade do nosso estado com a Argentina e o Uruguai, que são grandes exportadores de carne, não apenas para a China, mas para o mundo todo. Nessa visita dos chineses lá no ano que vem, em janeiro, janeiro, no início do ano, mostrando isso, você já demonstrou esses locais, essas áreas produtoras aqui no estado, e fazendo uma comparação até geográfica, de relevo, enfim, tudo que possa ser equiparado com esses dois países. Acredita que isso pode realmente fomentar e ajudar para poder fazer com que os chineses comprem cada vez mais da gente? Sabe que isso foi muito debatido em toda a preparação que a gente teve para a missão, onde a gente sentou muito com a Secretaria da Agricultura, e onde foi preparada toda uma apresentação. E uma das coisas que mais foi enfatizada na apresentação feita pelo nosso vice-governador foi justamente trazer esse entendimento da nossa posição geográfica. Isso foi algo que ficou muito claro e os chineses hoje têm o entendimento de onde o Rio Grande do Sul está localizado, aquilo que são os nossos valores, aquilo que a gente tem, a preocupação que nós temos com a nossa produção dos nossos bovinos. Então isso é algo que está muito claro hoje para os chineses, e a gente acredita que isso vai ajudar muito nas decisões futuras. Mas aí a gente tem convicção de que nós vamos colher bons frutos de todo o trabalho que foi lá desempenhado na China nesse período que os gaúchos estiveram lá. Ladislau, agora a gente vai ver uma fala do deputado Luciano Silveira, do MDB, ele que também é presidente da Comissão de Agricultura, aqui da casa esteve nessa comitiva, não é mesmo? E ele falou para a nossa colega Eni Figueiredo durante esta semana aqui, na sessão plenária, antes da sessão plenária começar, vamos ver. Nós na Comissão de Agricultura durante o ano tratamos muito esse tema da proteína animal, as dificuldades, a dificuldade que o setor enfrenta, e poder chegar para o governo chinês que ele valoriza muito a presença da entidade, do órgão público, e poder tratar desta forma a vinda deles para a habilitação de novas plantas, mas e também a certificação do Estado livre, de afetosa, sem vacinação, que traz na bagagem uma experiência maravilhosa e que a gente agora aguarda, com ansiedade de faltar pouco janeiro estar aí, para que a gente possa dar seguimento nesse trabalho. Então aí a fala do Luciano, do deputado, Luciano Silveira, do MDB. Qual a relevância do trabalho do deputado e dos seus pares, dos seus colegas deputados, na Comissão de Agricultura, se o senhor costuma acompanhar, muitas vezes como convidado também, para poder falar, tem um papel fundamental nesses desentraves, digamos assim, Ladislau? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a presença até mesmo do deputado Luciano, do deputado Vitorino, do Edivandro, Edivilson Brum, Edivilson Brum e do Zanquin, né? E do presidente Zanquin foi de fundamental importância, porque ali estava todo o parlamento, vamos dizer, gaúcho, sendo representado. E o trabalho que a Assembleia tem feito com a Comissão de Agricultura, ela é importante, ela é, vamos dizer assim, as coisas precisam andar juntas. E eu acho que essa preocupação que a Assembleia tem tido com relação a esse assunto, ele é fundamental, ele é importante, porque a gente precisa ter um entendimento, e é o que a forma como nós, como entidade, como Cicadergs, nós temos procurado olhar, de que nós temos que olhar hoje a cadeia como um todo. Porque a gente tem vivido algumas crises econômicas muito prejudiciais à cadeia. Porque se nós formos ver 2021 até a metade de 2022, o produtor rural, ele conseguiu rentabilizar um pouco o seu trabalho. Só que, consequentemente, a indústria teve muito problema nesse período. E agora a gente for ver, da metade de 2022 e 2023, a indústria está conseguindo sobreviver. Porém, agora a gente vê o período onde o produtor rural está sofrendo muito, está tendo prejuízos na sua produção. E isso não é sadio para nenhuma cadeia, pois eu sempre brinco, às vezes, para um sobreviver, o outro precisa estar morrendo ou sangrando. Isso não é sadio para uma cadeia, porque toda cadeia precisa sobreviver. Então, eu acho que o trabalho dos deputados, da comissão, ela é importante para tentar fazer essa mediação, tentar buscar soluções para que ambos consigam rentabilizar o seu negócio. Porque eu acho que esse é o grande propósito. Todas as empresas, todos os produtores têm o seu negócio com o propósito de rentabilizar o seu negócio. E quando isso não acontece, a gente acaba tendo prejuízos. Pois, afinal, quando está favorável, aumenta-se a produção. Quando está desfavorável, a produção diminui. E isso acaba trazendo um descontrole na cadeia e, consequentemente, problemas. Às vezes, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo também. Então, isso é algo que eu acredito que os deputados têm colocado isso no radar. A gente tem conversado com eles também. E isso traz realmente uma preocupação. Mas a gente acredita aí que o gaúcho é muito persistente. E a gente vai alcançar objetivos futuros muito bons. Ladislau, quando você fala que o produtor está sofrendo, enfim, as estiagens, os períodos de estiagem que o Rio Grande do Sul sempre enfrenta, é histórico isso. E também as fortes chuvas. Queria saber se ambos influenciam e prejudicam essa produção. Sem dúvida nenhuma. Isso tanto a estiagem quanto o excesso de chuva fazem, vamos dizer assim, prejudicam a produção. E a gente, esse ano, a gente passou por uma grande estiagem e agora por um longo período de chuva. Isso também tem trazido prejuízos. E isso, infelizmente, ninguém consegue administrar. E, infelizmente, a gente tem sido bastante castigado aqui no Rio Grande do Sul com, vamos dizer assim, os opostos que ambos trazem o prejuízo. Então, de fato, é algo que nos traz muita preocupação e a gente vê as projeções futuras aí que vê que ainda tem um período de chuva até março. Isso é uma coisa que foge bastante da estatística que a gente sempre teve aqui no Estado. Então, traz preocupação, sem dúvida nenhuma. É um verão bem chuvoso, ao menos isso, né? Que os prognósticos, enfim, mostram. Ladislau, e relacionado, então, a essas perdas que ocorrem ou ocorreram devido a esses problemas climáticos, vocês já, estamos em dezembro, mas tem algum balanço do sindicato quanto a números da produção em toneladas no ano? Isso já foi feito ou vocês farão a posteriori? Como é que é? A gente, normalmente, a gente faz esse balanço final sempre em janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro. A gente acredita que esse ano a gente vai abater o número de cabeças aqui no Estado muito parecido com o que foi ano passado, em torno aí de 1 milhão e 800 a 1 milhão e 900 mil cabeças. Isso bem menor do que números que a gente já teve, que a gente já ultrapassou a casa de 2 milhões de cabeças abatidas em anos anteriores. Então, a gente tem visto que, ano a ano, infelizmente, assim, a gente tem trabalhado muito para tentar manter os volumes de abate, mas tem sido difícil. Isso, muitas vezes, por interferência mercadológica. Uma das situações é muita entrada de carne de outros estados aqui no Rio Grande do Sul e carnes com valor bem menor do que o nosso. Não podemos comparar a nível de qualidade, mas sim de preço, produtos muito mais baratos e que isso, consequentemente, traz um prejuízo mercadológico, porque automaticamente faz com que a nossa carne também acabe baixando o preço para ela poder estar na gonda do supermercado. Então, isso são fatores externos bastante preocupantes, mas que, infelizmente, eu acho que a globalização faz isso, de que, assim como nós temos a possibilidade de levar os nossos produtos para fora, consequentemente, os produtos de fora também entram aqui. Então, isso chama-se a lei do livre comércio. Livre mercado, a lógica do livre mercado. Livre mercado, que é algo que a gente precisa enfrentar e trabalhar os pontos fortes que a gente tem e procurar fortalecer ainda mais os pontos fracos que acabam nos atingindo e nos prejudicando. Mas isso são coisas que o dia a dia precisa ser ajustado e melhorado. Fiquei curioso, agora, esse 1 milhão e 800 mil cabeças de gado transformadas, se a gente puder, em toneladas, tem uma média, mais ou menos, ou isso pode variar? A média de quilos dos animais abatidos aqui no estado é em torno de 240 quilos. Por animal. Por animal. Então, teremos que fazer essa conta aí que dá umas quantas toneladas. É verdade. Agora também a minha cabeça não está muito boa para fazer conta, mas é bastante coisa. Ladislau, voltando um pouquinho a falar, a gente já está se encaminhando para o finalzinho do programa, mas sobre a viagem à China, já visitando a China, um país asiático, também vocês já não vislumbram, talvez, países próximos aí, por exemplo, Vietnã, Japão, Coreia do Sul, não sei, alguns outros países asiáticos para o mercado gaúcho? Sim. Até essa semana teve aqui, acho que foi quarta e quinta, missão da Filipinas. A gente já teve, até agora há pouco, quando eu estava em deslocamento aqui, um associado me ligou avisando que a planta dele habilitou para Filipinas também. Hoje o Rio Grande do Sul já atende alguma coisa de Vietnã. Coreia do Sul teve uma missão agora há poucos dias aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas aqui a gente tem um problema com relação à exportação de carne bovina, porque Coreia exige rastreabilidade, e isso é uma coisa que o estado do Rio Grande do Sul ainda está deficitário, e isso é algo que a gente já tem conversado com a Secretaria da Agricultura, com o Farsul também já se teve essa conversa, de que nós vamos ter que retomar este assunto, porque a Coreia do Sul é um mercado importante, e infelizmente a gente precisa trabalhar e voltar a esse assunto de rastreabilidade para a gente poder atender. Então a gente já atende, o estado do Rio Grande do Sul já atende a África também, então vamos dizer assim, sem dúvida nenhuma, existe um grande leque de opções de mercado para a gente poder atingir. Então eu acho que o trabalho dentro de casa está sendo feito, e agora a gente precisa ter talvez novas iniciativas, porque eu me sinto muito e me sinto lisonjeado de poder ter feito parte dessa primeira missão que eu digo assim, que o estado do Rio Grande do Sul saiu para fora das suas fronteiras para vender o produto gaúcho, e a gente acredita aí que a Secretaria de Desenvolvimento, através do secretário Hernani Polo, está muito focado em fazer isso, em buscar novos mercados, e isso é algo que a gente vê que já está transitando, está, vamos dizer assim, sendo identificado no DNA do Rio Grande do Sul, e a gente acredita aí que, sem dúvida nenhuma, qualidade não nos falta para atingir qualquer mercado internacional de carne, nós já somos reconhecidos, a gente precisa apenas aprender, e eu acho que isso é uma coisa que eu tenho falado há muito tempo, e a gente precisa aprender isso com a imprensa, a gente precisa aprender a se comunicar, e eu acho que isso a gente está aprendendo agora. Então, vai voltar cada vez mais aqui, depois também desse encontro com os chineses aqui, para falar um pouquinho mais, então... Claro, fica à disposição. Beleza, Ladislau, o nosso tempo acabou, o Agro RS em Foco de hoje fica por aqui, agradeço mais uma vez ao nosso convidado, Ladislau Bess, presidente do Cicadergs, e também eu quero fazer um agradecimento ao deputado Victorino, que nos enviou o vídeo, também a gente conseguiu esse sobe-som, como a gente fala aqui, do deputado Luciano Silveira, com a nossa produtora e amiga Valéria Martinotto, conseguindo para a gente, e é isso então, agradeço a você também de casa, e até a próxima!